Mas, Thalita, um ano planejando uma viagem? Sim, gente, um ano planejando uma viagem. Mesmo antes de termos as meninas, a Ana Luísa e a Victoria, a gente já planejava as nossas viagens com um bom tempo de antecedência, porque financeiramente falando, é bem mais vantajoso. Mas na nossa situação atual, o planejamento envolve muito mais, vai muito além do que apenas a parte financeira. Agora, a gente tem toda uma logística a ser programada. Afinal, as meninas não estariam conosco nesta viagem. Então, vovós precisaram ser recrutadas, rotinas específicas precisaram ser adaptadas, a babá também precisaria ficar morando esses 15 dias aqui em casa. Então, tudo isso tinha que ser muito bem planejado, para que quando nós estivéssemos fora, todas as opções possíveis de coisas que poderiam acontecer, pudessem ser sanadas por elas, que ficaram aqui com as meninas. Mas eu quero falar especificamente sobre a Victoria. A Victoria tem todas as necessidades dela envolvidas, as questões específicas da condição dela. Então, ela tem a terapia que ela vai de manhã, ela tem os remédios que tem horários específicos para ela tomar, ela tem também a questão do sono dela, que é um pouquinho diferente, a alimentação que também é adaptada. Então, tudo isso tinha que ficar bem certinho, bem redondinho, para que nada saísse fora do lugar e houvesse um descontrole no humor dela. E aí, quando a gente sabe que quando a criança atípica se desregula, para ela se autorregular novamente, é bem difícil. E o papai e a mamãe estando longe, isso fica ainda mais difícil. Então, nós queríamos evitar que isso acontecesse. Por isso, todo esse planejamento.